Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, da Libras Academy. Hoje você vai estar aprendendo o sinal de chocolate. Você vai usar essa configuração de mão, com uma mão, a letra S é o alfabeto manual, só que você vai deitar. Com a letra U do alfabeto manual, você vai pincelar de um lado para o outro. Chocolate. Esse sinal numa frase, você pode falar assim. Chocolate, eu amo. Gostou? Gostou? Deixe aqui o seu like, compartilhe com os amigos. Até o próximo vídeo.